E aí amigos do BitFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para o que galera? Para mais um vídeo no canal, é claro né? E o que a gente vai fazer hoje é o seguinte, vamos jogar contra o Sassuolo, o Torino e o Cagliari aqui pelo campeonato italiano, cara, o Cagliari tá lá embaixo na zona de rebaixamento e o jogo é em casa, então a gente vai simular os outros dois jogos a gente vai jogar mesmo né? O Torino tá no meio da tabela aí e é fora de casa e o Sassuolo aqui é em casa, mas eles estão muito bem acho que estão em sexto no campeonato. E também vamos jogar contra o Vila Real aqui pela fase de grupos da Champions League e com certeza é o jogo mais importante desse episódio. Galera, para quem não sabe, a gente tá em 2020 aqui no nosso modo carreira e aí muita gente me pede para olhar alguns jogadores, tá ligado? Para saber como é que foi o desenvolvimento deles nesse período aí de 2018 até 2020 e olha o Marco Asensio, parceiro, 91 de geral aí, valor 107 milhões com certeza deve estar no top 5, top 10 melhores jogadores do game aqui no nosso modo carreira seria uma contratação dos sonhos para a gente, mas de meias a gente tem muitos né? E o Marco Asensio também seria absurdamente caro. Também pediram para eu olhar o Rashford, cara, tá aí, over 87, ele vale 64 milhões e o cara tem 99 de aceleração e 99 de pique, ou seja, é impossível ser mais rápido do que o Rashford aqui no modo carreira aqui no FIFA na real né? E pediram para eu dar uma olhadinha também no Marcial, tá aí, over 87, valor 64 milhões bem parecido com o Rashford e galera, eu assim, eu agradeço o absurdo tanto de comentários que vocês têm deixado, tá ligado? Cada vídeo tem mais comentário que o outro, eu acho isso incrível, às vezes eu gasto horas e horas respondendo, dando coraçãozinho, dando like nos comentários da galera toda tem muitos vídeos que eu leio todos os comentários um por um até o final mas tá cada vez mais difícil para mim fazer isso, galera, eu assim, eu agradeço muito, muito pela participação de vocês, mas sim, se eu não responder o seu comentário, se eu não der coraçãozinho nem nada, não é porque, às vezes não é nem porque eu não li, tá ligado? É porque é impossível com o tempo que eu tenho no dia eu conseguir responder todo mundo tá cada vez mais difícil, espero que vocês entendam, velho, e tamo junto aí, muito obrigado pelo apoio E para o jogo contra o Sassuolo, cara, a gente vai com o time titular, porque daí a gente poupa os titulares usa os reservas contra o Torino, e aí os titulares estarão descansados aí, prontos para pegar o Vila Real pela Champions, tá ligado? Então, seguindo esse planejamento, a gente usa os titulares aqui o problema é que alguns deles estão um pouco cansados, e o único na Real que tá tão cansado que não vai nem conseguir jogar é o Coutinho, né? Entrar em campo já com essa barra meio amarelada aí que é triste, cara. Então, eu vou botar ali no banco, botar o Mancini ali de titular, né? E é assim que a gente vai para o jogo com Donnarumma, Marquinhos Laporte, Cancelo, Cucurella Keita, Chilemans, Mancini, Berardi, Griezmann e André Silva Eu tô muito feliz com o nosso time aqui, galera Pra mim, a única coisa que poderia melhorar seria algum atacante tipo Lukaku over 90 no lugar do André Silva Mas isso aí é papo para a próxima janela de transferências Vamos enfrentar o Sassuolo assim, lendário, 5 minutos, tempo bom, pra cima dos caras Então, estamos no San Siro, lotado como de costume Marquinhos, olha pra torcida, olha pra cima, nem se acredita que teve a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do planeta, deve estar feliz pra burro E galera, feliz pra burro também tô eu aí com o apoio de vocês, com o crescimento do canal E eu queria contar uma coisa que eu raramente falo também em vídeo, né? Mas com o canal crescendo tão rápido, tem chegado algumas propostas de patrocínio aí pra gente, tá ligado? Pra fazer patrocínio de aplicativos e marcas aí no canal Eu nunca fiz nada do tipo, né? Mas eu acho que em breve talvez role isso aí, galera Porque, pra quem não sabe, eu uso todo o meu tempo livre pro canal Basicamente eu não tenho nem tempo pra me divertir aí, basicamente Eu só me divirto aqui fazendo vídeo com vocês, tá ligado? Eu tenho que trabalhar porque o YouTube não me dá dinheiro suficiente pra eu conseguir me ver Então, em breve eu acho que vai rolar propaganda aí no canal, anúncios e tal Eu tô pensando em alguma coisa legal pra trazer pra vocês E eu espero que vocês não fiquem chateados também, tá ligado? É tipo, é importante, senão eu não consigo me virar financeiramente, tá ligado? A gente precisa de dinheiro pra viver na vida e eu espero que vocês contribuam aí Deem o apoio e não fiquem chateados com a propaganda se rolar em breve, beleza? Agradeço muito a compreensão de vocês e agora, sem mais papo, vamos pro jogo Bola rolando Olha o Griezmann, deixa no Tillemans, devolve no Griezmann Ele bota pra passagem do Berardi, puxa pro dentro O Berardi bota pro Griezmann, bate pro gol, travado Olha o Tillemans, daí ele chuta, mano, amigo, daí ele chuta O goleiro catou, mano, com o Tillemans agora Se eu pegar a bola lá do meio de campo e abrir espaço, eu chuto Olha o Laporte, roubou essa bola e botou pro André Silva Que bolão do Laporte, falta Isso é falta, o André Silva bateu ainda E agora foi pênalti, cara, que isso? O maluco fez falta, o juiz não marcou E agora, marcou pênalti ou não? Eu acho que sim, né? Pelo amor, cara, o cara tentou matar o André Silva duas vezes ali Pro André Silva não fazer o gol, se liga Ah, pênalti, claro Deu uma bica do André Silva, cara Quem é que vai bater esse pênalti, velho? O próprio André Silva merece porque, caramba, velho A jogada que ele fez ali Foi sinistra, cara Ganhou no corpo do cara duas vezes Ganhou na velocidade Vai bater o André Silva Gol Do Milan André Silva de pênalti, parceiro Aqui sai gol de pênalti também Tá achando que Mano, eu sou ruim nos pênaltis Mas os últimos que a gente bateu aí tem entrado, né? Tipo esse aqui, eu bati mal pra caralho Vamos ver no replay Bati mal pra caramba Desculpa o palavrão, se liga Bem perto do goleiro Nossa, na vida real esse goleiro esticaria o braço e pegaria Olha como passou perto do cara, velho Goleiro Nossa, goleirão Estica o braço, goleirão Tá com preguiça, cara Tá achando que o jogo é de manhã E acabou de acordar, maluco Caraca, o André Silva não tem nada a ver com isso Marcou mais um gol aí O terceiro gol dele no Campeonato Italiano Boa, garoto Tillemans Com a bola Pro Mancini Deixou pro Berardi O goleiro faz uma defesa sensacional O Berardi bateu de direita Que não é a boa Mas o chute foi a queimar roupa, se liga Goleirão pegou no reflexo ali, mano Ah, vem em cima dele na real, né Ah, vem em cima dele Berardi tomou Olha o Mancini É o Tillemans Recebe essa bola Bate daí Tillemans Que foguete o goleiro cata Olha o Mancini Rouba essa bola lá na frente Passa ali Mancini, meu filho Quem passou foi o Keita Botou pro Griezmann Vira pro gol E bate o goleiro Que caraca, velho A quantidade de goleiro Que imita Contra a gente É impressionante, né Tudo bem que veio no meio do gol Mas foi lá em cima, mano Que defesa Vai o Tillemans Naquela cobrancinha Safada no primeiro poste André Silva O zagueiro tirou E quase meteu pra dentro, mano Quase gol contra Final de primeiro tempo Eu não vou mexer nada Aqui o time tá jogando bem Na real só vou tirar o Marquinhos Tá um pouco cansado Botar o Mamana Porque o Sassuolo mal ataca Então não tem problema A gente botar um zagueiro Teoricamente um pouco mais fraco Aí no segundo tempo Vamos lá Vem o Sassuolo com o Hit Que bom bote ali do Mamana Olha o Mancini Avançando aqui na ponta Deu o corte E bateu no André Silva ali Eu acho, velho Griezmann Meu Deus, que bola Aqui ele botou pro Tillemans Na trave No travessão Ah, bola do Griezmann Parceiro Que assistência fenomenal Se liga Passe de craque E o Tillemans Em vez de chutar Tentou um cabeceio Por encobrida ali Mas botou no travessão Olha o que ele tá André Silva Pro Griezmann Deu o corte A bola sobra No Berardi Ele invade a área Vai bater Berardi Gol Do Milan Berardi sem ângulo E de perna direita Que não é a boa Mas ele bateu tão forte Que o goleirão Não conseguiu segurar Se liga Goleirão passou No meio dos seus braços Parceiro Berardão Que tem aparecido Pouco nos últimos episódios Dessa vez Apareceu bem ali Na ponta direita Aproveitou uma sobra De bola E marcou o segundo gol Dele no campeonato italiano Boa Berardi E como prêmio Aí pro Berardi Por ter feito o gol Cara Eu vou tirar ele Botou o Tavares Porque o cara Tá muito cansado Não é aquela coisa Não serve pra nada Arriscar os melhores Jogadores aí De lesão Tá ligado Então a gente bota O Tavares ali Pra ganhar uns minutos E quem mais Acho que o Cárdenas Pode entrar aqui No lugar do Cancelo Pra ganhar uns minutinhos também Olha o Griezmann Vai carregando a bola Protegeu Tirou do zagueiro Protege de novo o Griezmann Quem é que passa ali Pra tocar pra ele Tillemans Pode bater daí Tillemans Esse goleiro Não vai deixar o Tillemans Fazer gol hoje Olha a roubada de bola No ataque Griezmann Pode deixar O André Silva Na cara do gol Griezmann Vai ele mesmo pro gol Pegou o goleiro Mais uma Cara Que goleiro chato Olha a roubada de bola Do André Silva Bota no Griezmann Ele dá o corte Vai fazer o Griezmann Gol Do Milan Antoine Griezmann O craque do time Na temporada Aparece mais uma vez Recebendo um belo O passe do André Silva Que ultimamente Tem dado umas assistências Muito loucas aí Altas assistências Botou pro Griezmann Ele botou o zagueiro Pra dançar O zagueiro ficou plantado No chão ali Ele bateu de direita Atirando do goleiro E fez mais um Na temporada Mais precisamente Ah não apareceu Velho Queria falar quantos gols Ele tinha no campeonato italiano De qualquer forma Boa garoto Olha o Cucurella Passando igual uma flecha Bota pro Mancini Ele ganhou ali Do zagueiro Bota na frente O Mancini Invade a área Toca pra trás Pra quem chega E a Tavares Tavares perdeu Não Tavares Ia ser um gol Da dupla Tava Mancini Cara Linda jogada Do Mancini O Tavares De canhota Isolou Tavares Vai o Griezmann Naquela cobrança Safada Griezmann Na bola Bota pra quem chega É o Tavares De voleio Que golaço Gol Do vilão Garoto de ouro Parceiro Ele perdeu uma fácil Quase na pequena área Isolando de canhota E esse escanteio Que veio uma bola difícil De chutar pro gol Ele dá um voleio maravilhoso Desse aí Parceiro de canhota Sem chances Pro goleiro Passou em cima do cara Que tava em cima da linha E não quis pular Por que? Não sei Mas o Tavares Guarda mais um E eu acho que ele é o terceiro Maior artilheiro do time Na temporada Mano Vocês acreditam? Quatro gols No campeonato italiano Boa Mito Olha o Mancini Avançando Pelo meio Tá sem energia Mancini Bota no Griezmann Meu filho Bota no Griezmann O Griezmann chega Corta Bate o Griezmann Colocado Que golaço Gol Do vilão O Griezmann Tá jogando Muito Parceiro Que foi isso Que chute Maravilhoso Meu Deus do céu Se você planejar Um chute Não consegue fazer Tão bem assim Cara O Griezmann No improviso Ele bateu Colocado A bola bateu No travessão De leve E entrou Ele faz o segundo Dele na partida O quinto Desse Milan Poderoso No jogo Aí cara Um belíssimo Gol do Griezmann Meu irmão Se tu procurar No dicionário Crack Vai tá a foto Do Griezmann Lá velho Vai lá no Aurélio Não tem a menor dúvida Cara Meu Deus Que mito Esse Griezmann Quantos gols Ele fez na temporada Quero ver Quero ver Oito gols Só no campeonato italiano Nossa Boa garoto Final De partida Jogamos muito Muito bem Galera Nossa cara Todo mundo do meio Pra frente Jogou bem O Griezmann Deixou dois Guardou dois E o Sassuolo Não era um adversário Qualquer não Ele estava em quinto No campeonato O goleiro deles Se não fosse o goleiro deles Se fosse um goleiro Piorzinho aí Eles levavam Em vez de cinco Levavam de oito De oito De dez Porque O cara fez um monte De defesas boas Tá ligado Griezmann Vai ser o craque da partida Não tenho a menor dúvida Eu tô na dúvida Se esse último gol Do Griezmann Contou a assistência Pro Tavares Tá ligado Porque o Tavares Tentou passar A bola meio que Picou de um lado Pro outro ali E eu não sei Se vai contar Ó Vinte finalizações Nossas pro gol Cara Vinte E zero Do Sassuolo Aí complica Né Sassuolo Melhor do jogo Griezmann Nota nove ponto seis Vários jogadores Tiveram notas Absurdas ali Cara Manci e André Silva Nove ponto quatro Tillamans nove O próprio Tavares Oito ponto seis E as assistências aí Foram uma do Griezmann Uma do André Silva Uma do Mancini E não contou assistência Pro Tavares Mas tá tranquilo Ele guardou dele Cara Tô muito feliz Com o time Boa Eu ia falar Boa garotada Mas calma Nota sete ponto sete Pro Cardenas também Cara Isso é importante Um jovem que tem que evoluir Aí E já tá conseguindo Umas notas Bem bacanas aí Cara Então Boa garotada Sessãozinha de treino Com a molecada Eu vou dar aquela simulada aí Vamos ver as notas deles O Cardenas tá mitando C, B, B, C e A O Chaves ali Chegou a over 63 Já? Chegou ou não? Ou travou ali? Chegou Boa Chaves E faltava muito tempo Pro próximo jogo Então já tem mais Uma sessão de treinos aí Vamos lá Ver como é que a molecada Vai de novo Cara Tô muito contente Com a evolução do Cardenas Notas B, D, B, B e C Show de bola Olha como a vida é louca Cara Na mesma hora Voltou de lesão O Memphis Depay O Soler E também o Susso Todos eles Voltando de lesão Na mesma hora Cara No mesmo dia Que bizarro Caraca Enfim Vamos ter muito mais opções Pro nosso elenco agora Com esses caras voltando E vai ter aquela dor de cabeça boa A famosa dor de cabeça boa Quem é que a gente escala? O Soler Malandrão Veio falar que já tá bem Que já pode jogar E o Griezmann Veio falar assim pra mim Velho, eu tô muito bem Eu não quero ficar no banco não É porque ele viu Que os próximos que vão jogar Vão ser os reservas Contra o Torino E veio pedir pra jogar Vou considerar o pedido dele Galera Então pro jogo Contra o Torino Fora de casa A gente vai com o time reserva O Dragovski no gol A zaga com o Gemerson E Mamana na esquerda O Sesenho Na lateral direita O Driozola Meio campo muito bom aí Cara, com o Bacayoko Barella e Soler Voltando de lesão Lá na frente Eu decidi atender O pedido do Griezmann Depois do que ele fez No último jogo Cara, ele merece Tá ligado? Se ele quer jogar Ele vai jogar Lá na frente Como atacante principal Só que pra não deixar ele Muito cansado Pro próximo jogo No intervalo Eu tiro ele E boto o Tavares ali O Ferran Torres Na ponta direita E o Mancini Na ponta esquerda Aqui no banco Também vai ficar Susso e Memphis Depay Voltando de lesão Os dois Pra de repente Entrar aí No segundo tempo Simbora pra cima Do Torino Lendário 5 minutos Tempo com Neblina Simbora Já falei simbora, né? Caraca, mano Então o que eu vou falar agora? Vamos embora então Estamos aí na casa do Torino Esse cara aí Tá parecendo com o Paulinho Um pouco, não? Ou tô viajando? Acho que tá parecendo Um pouco, cara E galera Em fevereiro Agora eu vou passar Praticamente o mês inteiro Viajando E não vou ter como Gravar vídeos, galera É muito triste isso aí Mas essa vibe aí De vídeos todos os dias Provavelmente vai acabar Tá ligado? O que eu vou tentar fazer É adiantar uns 10 a 15 vídeos Pra conseguir Poupar, não Postar Pelo menos de Um vídeo A cada 2 ou 3 dias Enquanto eu estiver Viajando Que eu vou ficar o mês De fevereiro inteiro fora E... Bom, cara Não sei o que eu vou fazer Se eu trago um misto De modo carreira Com aquelas outras séries De destruindo clubes De aceitando todas as propostas O modo carreira Jogador De repente vai vir em breve Pro canal também Então eu tenho que pensar, galera Mas só assim Se você tá assistindo até aqui É porque você curte o canal Então pra você já saber Tá ligado? Já ir se preparando aí Em fevereiro Provavelmente vai ter menos vídeos Porque eu não vou ter como levar meu Xbox E ficar gravando lá Onde eu estou indo Tá ligado? Então é isso aí Sem mais delongas Bola rolando Olha o Bakayoko Deixando o Solé Ele bota no Griezmann Deu um giro Que lindo! Meu Deus do céu Griezmann! Gol do Milan! Ele é craque demais, galera Meu Deus do céu Como é que alguém pode não gostar desse cara Na moral, velho Olha o que ele fez Nossa, zagueirão Tá procurando o Griezmann até agora, cara Ele deu um giro maravilhoso Bateu mais uma vez Colocado dessa vez O goleiro chegou a tocar na bola Se liga Mas não com força suficiente Para atirar do gol Griezmann! Procura no dicionário Que o cara é a definição de craque, parceiro Meu Deus do céu O nono gol dele no campeonato italiano Acho que ele assumiu a artilharia da competição, cara Pediu para jogar E respondeu em campo Vem o Torino com o Morales Bateu mal demais Olha o Mancini Bota na frente Será que ele chuta daí? Chuta daí, Mancini! Que foguete Pega o goleiro E o Mancini roubou a bola Daí ele bate colocado Mas não o suficiente para fazer o gol O Mancini está perigoso, cara Vai o Carlos Ferro correndo na ponta direita Ele vai cruzar na área Tenho certeza Ela vem chuveirinho, não Ele pausa E toca o... Que toque do cara! Olha o gol! O Andriozola salva! Caraca, mano! Olha o Torino tocando a bola O cara bateu o Dragowski pegou Bola na nossa área Quem é que sobe? O Griezmann ajudando a defesa Vai... Que isso, cara Deveria ser proibido jogar com o Griezmann Final de primeiro tempo O Griezmann, cara Pediu para jogar Guardou o dele, tá ligado? E até um crime tirar ele de campo Mas, cara Eu não posso arriscar o cara Para o jogo contra o Vila Real Daqui a três dias Ele tem que estar descansado, tá ligado? Então eu vou tirar ele E botar o Tavares lá na frente Vou dar também uma chance para quem, cara? Para o Memphis, né? O Mancini está muito bem hoje Então eu não vou tirar ele não, velho Vou botar o Memphis lá na ponta direita E é isso aí Depois o Sussu entra mais tarde De repente É isso aí Vamos para o segundo tempo Griezmann, obrigado, parceiro Pelo que você tem feito, cara Que golaço Vem o Torino! Mano, os caras Entraram naquele ritmo Que eles ficam tocando a bola Para sempre, tá ligado? É impossível roubar a bola deles O Boié saiu ali na cara do gol Na cara... Caraca Na pequena área ali quase Na marca do pênalti Tirou do Donnarumma, né, mano? E aí... Um a um Os caras estão jogando muita bola, velho Não tem nem o que falar É troca de passes maravilhosa Para lá e para cá Um a um Olha o Odriozola No Memphis Puxa o Memphis Pode botar para quem chega Tavares Tenta o giro, não consegue Cesenhon Bota no Mancini Ele dá o giro Para trás Protege a bola Falta Daqui o Memphis Depay É mortal Parceiro Eu acho que ele vai guardar, cara Tá voltando de lesão Quer se mostrar para o técnico aí Memphis Depay Bateu muito forte A bola morreu Ia morrer lá dentro O Sirigu fez uma boa defesa Olha o Cesenhon Avança Bota Nossa, o cara entrou de carrinho perigoso ali, mano Botou No Solé Deixa para quem chega É o Marela E o cara salvou em cima da hora Que herói zagueirão ali Nossa, Tavares abusado Deu um drible Botou No Marela Para o Mancini Bateu mal Mancini jogou bem Mas não conseguiu fazer gol O que é uma pena, cara Ele vai sair para dar uma entrada Para o Susso Agora que está voltando de lesão também E aí a gente inverte aqui O Memphis na esquerda E o Susso na direita Falta a perigosa Para o Torino No finalzinho do jogo, mano Eles botam uma bola na área O Bacayoko tira Vamos meter um contra-ataque Vai Tira daí Não Caraca, vocês estão loucos, mano Tira Soler Para o Tavares Deixa essa bola No Susso Acabou de entrar Susso Tem energia, meu filho Toca atrás Bacayoko Ih, agora não tem mais contra-ataque Já acabou tudo De contra-ataque Já era Tiraram toda a velocidade do ataque Bola na área E o Dragowski fica com ela Vai acabar a partida 1x1 Não é o resultado que a gente queria, né, galera Mas, para ser bem sincero O Torino jogou muita bola, cara Jogou muito mesmo Tipo, umas 50 mil vezes melhor Que o Sassuolo, tá ligado Então, isso aí se reflete no resultado O Sassuolo A gente meteu 5x0 Torino 1x1 A gente ganhou esse pontinho aí Graças ao Griezmann Que pediu para jogar E foi o cara que decidiu para a gente Chutamos 10 vezes no gol E eles 8 Ou seja, é um jogo muito equilibrado Mesmo eles tendo um elenco bem mais fraco E olha quem foi o melhor da partida Que curioso, cara Soler, cara Nota 8.6 Voltando de lesão Foi muito bem Parabéns para o cara Sessãozinha de treino aqui Só para variar, né Com a molecadinha Vamos lá, meus jovens Notas A, B, C, C e B Cardenas treinou mal Ó, o Mancini chegou 78, né De overall, cara Show de bola, Mancini Ó, o Griezmann agradeceu aí Por ter jogado, cara O jogo contra o Vila Real Já era logo em seguida, cara Então acabou de acabar O jogo contra o Torino Já temos aí logo depois De alguns dias O jogo contra o Vila Real Submarino Amarelo E a gente vai com o time titular Tá todo mundo descansado Inclusive o Griezmann Que jogou a última partida Mas jogou só o primeiro tempo, né E aí tá descansado, cara O que a gente vai ter que pensar agora, galera É o seguinte, ó É... Como é que a gente vai voltar a encaixar Memphis Depay E Susso No time titular, tá ligado O Memphis, quando selecionou Tava jogando muito Apesar de ser reserva O Susso Quando ele selecionou Na temporada passada, cara Ele tava como titular no ataque Onde tá jogando o Griezmann agora, tá ligado E tava jogando muito bem, velho Então Eu sinceramente não sei o que fazer aí Eu vou tirar alguns desses jogadores cansados E botar eles também É... No banco aí Pra ver se eles entram durante a partida Não, pera Tem que deixar um zagueiro no banco, né, velho Peraí, peraí, peraí Romagnoli aqui No lugar de quem que eu vou tirar O Barella Pode ser E aí fica eles ali no banco Junto com o Mancini e Tavares Vamos ver quem é que a gente usa No segundo tempo E vamos assim Pro nosso quinto jogo Da fase de grupos da Champions League Contra o Vila Real Acho que eles estão em segundo no grupo E a gente tá em primeiro, né Então é... Briga direta Lendário 5 minutos Tempo com o Neblina Pra cima deles Champions League Cara, competição grande Se liga como é que vem o Vila Real Pro jogo Eles tem aquele goleiro a senro No gol O cara é chato Rovedes na zaga Tem o Wilshere no meio Lá na frente O Imbolo Que é o artilheiro deles É o melhor jogador Eu andei olhando As notas médias Dos jogadores do Vila Real E o Imbolo É o melhor jogador deles Cara, os jogadores vão se cumprimentando Champions League É a principal competição Pra gente na temporada A torcida do Vila Real Enche o estádio aí Mas a gente sabe que Quem vai ganhar aqui Não é o Submarino Amarelo Parceiros O Milan vai pra cima com tudo Mesmo jogando fora de casa Simbora Bola rolando Já vem o Tillemans Pra jogadinha ensaiada Bota no primeiro poste O Griezmann Tenta de cabeça Meu Deus O Griezmann Deu um corte no zagueiro Vai bater colocado A bola bate na zaga Senão ia morrer lá no ângulo Tenho certeza O cara não erra uma Vem o Imbolo De novo Vai botar na área Faz o corte E o Donnarumma sai Com coragem No pé do atacante E fica com ela Olha o Tillemans Mano Ele pode botar Pro André Silva Espera Achei uma passagem do Couto Entra na área O Coutinho Dá uma puxada pro lado Vai bater colocado A bola passa pelo goleiro Vai pra fora Que chute do Couto Vai o Tillemans Ali na cobrança Para quem é que chega por ali É o Griezmann Que se apresenta De cabeça E o Asen Rucata Final de primeiro tempo O Villarreal Tá jogando muito bem E sinceramente A gente não tá conseguindo Criar muito Eles estão com bloqueio Defensivo bom E a gente também Quando eles pegam a bola E ficam tocando Não conseguem roubar a bola Então vem o Bakayoko a campo No lugar do Tillemans E aí eu recuo o Bakayoko E boto o Keita Um pouquinho mais pra frente Como é de costume E vamos pro segundo tempo Vem o Villarreal Em bolo Que foguete O Donnarumma cata Vem o Villarreal Trigueiros Bota no maluco Eles estão tocando muito bem a bola É impressionante o que eles estão fazendo Olha isso Olha isso Parece o Barcelona Tá brincando comigo O Villarreal Vem tocando a bola aí Já faz uns 5 minutos Que eu não consigo nem tocar na bola Os caras estão tocando a bola Não erram um passe Tá ligado Não erram um passe Não perde uma dividida Ah cara O FIFA Nesses momentos aí É triste Compensação Os nossos jogadores Ao contrário Não acerta uma dividida Não ganha uma dividida Não acerta um passe Tá ligado Não consegue correr É bizarro Eu tô sentindo Vai ficar assim Até eles fazerem gol O Villarreal não perde a bola É tudo perfeito No jogo deles Até fazer gol Quer ver Em bolo Toca atrás Trigueiros O malucão ali Olha só Olha isso Olha o Berardi Bota no Cancelo Cara Até o Cancelo tá mais lento É impressionante Cancelo entra na área Faz meu filho Cruza Pra quem chega Queita Na mão do acenro Queita Única chance boa Que a gente tem no jogo Cucurela No André Silva Botou no Couto Entra na área O Couto Faz o corte pra dentro Coutinho Bate tu mesmo Coutinho A bola vai no acenro Olha o rebote No acenro de novo Vem o Villarreal Vai sair o gol Dei os caras No finalzinho Gol Do Villarreal Cara Eu sabia que isso ia acontecer Era impossível Cara O FIFA Simplesmente decidiu Que nesse jogo O Villarreal Seria o melhor time do planeta Tá ligado Os caras jogam Igual O Real Madrid No auge Igual o Barcelona No auge É frustrante Velho É frustrante Eu não consegui ver A cor da bola O jogo inteiro Como se o Villarreal Fosse assim Tá brincando com a minha cara Né FIFA O malucão saiu ali Na cara do Donnarumma Bateu com força Bola bateu na trave 1x0 pra eles Agora a gente tem Muito pouco tempo Pra tentar fazer alguma coisa Minutos finais Aí provavelmente Eles não vão nem tocar na bola Mas de qualquer forma Eu vou tentar Então botei o Memphis Depay Aqui no lugar do Coutinho E o Sussu No lugar do Berardi Final De partida Cara Esse foi um dos jogos Mais frustrantes Que eu joguei contra a máquina Cara Tô ligado que No Ultimate Team O handicap Que rola É sério É pesado Mas aqui no modo carreira Geralmente não tem muito disso Tá ligado Hoje Simplesmente O FIFA decidiu O Villarreal vai jogar Igual o melhor time do planeta E o Milan Vai jogar igual Um bando de banana Um bando de pereba De pelada Tá ligado Impressionante Cara Não deu pra gente jogar Aí Perdemos por 1x0 Eu acho que é apenas A nossa segunda derrota Em toda a temporada E Cara Não tem muito o que falar Na real Eu queria saber O número de passes Trocados Tá ligado Porque o Villarreal Trocou tipo 5 bilhões de passes Só mostra a precisão Não mostra o número Mas os caras Tocaram Cara Eles tocaram a bola O jogo inteiro Se liga 56% de posse de bola Pra eles A gente até chutou mais Mas Sem tanto perigo Assim né Caraca Melhor do jogo Pra gente Foi o Cancelo Com nota 7.8 E os caras Que entraram depois Ali mal tocaram na bola Frustrante Pro jogo contra o Cagliari A gente vai com os titulares Porque o próximo jogo Depois desse Contra a Roma É só depois de uma semana Então os jogadores Vão ter tempo aí Pra se recuperar Pro clássico Contra a Roma E vão jogar aqui também Contra o Cagliari Pra tentar garantir a vitória Então estamos aí Em casa Contra o Cagliari Cara Vamos dar aquela simulada Marota Espero que o Griezmann Meta mais gol Cara O bicho tá numa fase Impressionante Tá jogando muita bola O Cagliari Tem o Valencia Ali na lateral direita É isso? Olha o Griezmann Meteu gol Laporte também Griezmann já meteu Mais um Caraca Valencia Perdeu um pênalti Pro Cagliari E aí galera 2x0 Pra mim tá bom Cara Mancini Guardou dele Caraca Velho Queita 4x0 Nossa 4x0 Show de bola Moçada Boa Boa vitória Olha como tá a tabela do italiano Aí galera O Milan Em primeiraço Com 32 pontos Perdemos apenas uma vez No campeonato inteiro A Juventus Com uma campanha Bem parecida Cara Vem atrás Se liga Os números Estão praticamente iguais Eles venceram Uma a menos E aí empataram Uma a mais Marcaram um pouquinho Menos de gols E tomaram um pouquinho Mais de gols Mas a campanha Bem parecida 30 pontos Eles são em segundo lugar E a Roma Em 19º Olha a campanha Da Roma Parceiro Uma vitória 2 empates E 10 derrotas 8 gols marcados E 34 gols sofridos Eles tem só 5 pontos No campeonato Vão ser rebaixados Que coisa bonita De ver isso E eu tentando Fazer aqueles vídeos De rebaixar times grandes Nunca consigo E a Roma Vai se rebaixar Sozinha Que loucura Isso cara Não Bom pra gente Porque o nosso próximo jogo Agora é contra a Roma É clássico É Mas se o adversário Tá assim na lama Melhor pra gente E na Champions League Galera Notícias boas e ruins A boa É que a gente Já tá classificado Pro mata-a-mata E pras oitavas de final O Benfica Não consegue mais Alcançar a gente Tá ligado Então passou Milan E Villarreal Aqui no grupo E a notícia ruim É que a gente perdeu A liderança do grupo Pro Villarreal Eles tem a mesma Campanha que a gente Só que o saldo De gols deles É melhor Então eles estão aí Em primeiro Mas dá pra gente Recuperar isso Na última rodada E vejam só vocês Quem é que é o artilheiro Da Cautio Série A O campeonato italiano Cara Só podia ser ele O Griezmann Mitou muito Acho que nesse episódio Ele fez 4 gols No campeonato italiano Só nesse episódio Tá ligado Assumiu aí A artilharia Com 10 gols Uma contratação Magnífica pra gente Já na Champions A gente tá sofrendo Pra ganhar os jogos Não fizemos muitos gols E por isso Não tem ninguém aí Do nosso time Entre os principais Artilheiros O artilheiro da competição Até aqui É o Asensio Cara do Real Madrid Over 91 Caraca Como seria bom Ver esse cara Jogando pro Milan Espero que vocês Espero que vocês tenham Curtido esse episódio Cara Eu gostei muito Não se esqueçam De procurar Aí no dicionário Pela palavra Crack Cara Pra ver a foto Do Griezmann Lá E é o seguinte Cara Se você curtiu Por favor Deixe o seu like No vídeo Ajuda muito A divulgar o vídeo A sério O canal Pra você É rapidinho Pra mim Vale muito 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 Tá ligado É uma grande ajuda Se você tá aqui Até agora E não é inscrito No canal Se inscreva Parceiro Não deixe de acompanhar Com a gente Modo Carreira Todos os dias E outros vídeos De FIFA De vez em quando Saindo aí também Então é isso aí Muito obrigado Pelo apoio Por assistir aqui Até o final A gente Vai ficando por aqui Deu um branco Até a próxima Falou